Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos para mais uma live. E hoje a gente vai falar de um assunto que vocês tanto pediram. A gente tinha comentado um pouquinho sobre nas semanas passadas. E hoje chegou a hora de a gente detalhar esse assunto. Que pra mim foi uma virada de chave na minha vida. Quando entendi sobre esse assunto, eu comecei a viver espiritualidade de verdade. Não é aquela espiritualidade falada. Comecei a viver a plenitude de verdade. Você começa a entender como as coisas funcionam. Então isso é muito, muito, muito importante. Por isso eu quero trazer pra vocês essa bagagem. Porque, como eu costumo falar, que a vida, a nossa vida, gente, ela nada mais é que um jogo. E pra você ganhar um jogo, você precisa entender as regras do jogo. Então, não adianta nada você entrar num jogo de futebol com as regras de basquete. Você não vai pontuar, você não vai conseguir ir pra frente. Você vai estagnar, você não vai entender porque você não tá tendo resultado. É ou não é, gente? E nossa vida é a mesma coisa. Quando você não entende como funcionam as regras da vida, você vai ficar estagnado. Sua vida financeira vai sempre, você sempre vai estar no vermelho. Seus relacionamentos são péssimos, tóxicos. Você vai ter um, você vai viver a ansiedade. Você vai viver a depressão. Você vai viver a doença. Você vai atrair pra sua vida o caos. Você vai trabalhar com aquilo que você não gosta. Ou você vai ficar desempregado. Ou você vai ser manipulado. Ou você vai ser escravizado. Ou você vai ser rejeitado. Tudo isso acontece quando você não entende as regras do jogo. Esse jogo que é a vida. E a beleza da vida tá quando você consegue, de fato, quando você consegue, de fato, dominar, entender e fazer acontecer, né? Esses elementos importantes da vida. Então, hoje, com muito amor e carinho, né? Como a Dani tá falando, prepara o papel e a caneta. Hoje, com muito amor e carinho, você aparece esse tempinho pra vir discutir com você sobre esse assunto que é extremamente importante, pessoal. De verdade, esse assunto muda o jogo da sua vida. Ele desloca você da mentalidade da casualidade, que as coisas são por acaso. E te coloca numa condição, num estado de causalidade. Você começa a entender que as coisas têm causas. Se Deus disse, o Criador disse, que até a folha que cai da árvore, ela cai por uma causa. Ela cai por uma sincronia com o universo. Quando você entende essas questões, a vida fica muito mais dela. Sua entrega, sua garra, tudo que você faz, faz muito mais sentido. Por isso que esse assunto, inclusive tem alguns módulos no Método CMA só sobre física quântica. E o título, pra quem já fez o Método CMA, você deve lembrar. A base da vida. Porque se você não entende a base da vida, você não consegue progredir. Sua vida vai ficar simplesmente estagnada. Você não vai crescer, você não vai aprimorar. Você não vai conseguir conquistar aquilo que tá no seu coração. Aquele desejo único que foi depositado no seu coração. Então, por isso, de coração, presta muita atenção no que a gente vai estar informando aqui hoje. São informações preciosíssimas. Então, pra quem já tá chegando aí, compartilha essa live. Clica na venous aqui embaixo, clica no coraçãozinho, deixa os comentários. Fala, Edgar, meu colega. Um beijo no seu coração, meu irmão. Sejam bem-vindos. Pri, boa noite. Etiana, Jorge, Maria, Lúcia, Fernanda, Dani. Muito boa noite pra todos vocês. E hoje eu assunto aquele assunto que... Ele é primário pra qualquer mudança na sua vida. Mudança na sua carreira, mudança no seu estado de saúde, nos relacionamentos que você vive. Eu separei esse tempo e preparei conteúdo. Montei uns slides pra vocês poderem aproveitar ao máximo essa live. Então, presta muita atenção, principalmente pra você que quer viver o auge da sua espiritualidade. Não me arrisco a dizer que é muito difícil. Olha que perigoso essa informação que eu vou falar. Eu falo por experiência. É muito difícil você viver o auge da sua espiritualidade se você não sabe como funciona o jogo. Se você não sabe como funciona a vida. E pra você entender como funciona a vida, você precisa entender a física quântica. Que ela está presente, né? As suas regras estão presentes tanto na Bíblia, quanto no Torá, quanto no Alcorão. Quanto nos conceitos bases do budismo, do espiritismo. Então, por esse motivo, se você quer viver o auge da sua espiritualidade, viver a plenitude, tratar a ansiedade, tratar a depressão, tratar qualquer doença, qualquer sintoma que você está vivendo. Por esse motivo, presta muito atenção. Porque, repito, repito a falar, que o entender desse assunto e meus estudos nos últimos sete anos sobre esse assunto transformou minha vida e transforma a vida das pessoas que conhecem esse assunto. Confesso que esse assunto não é tão simples. Quando você pega e estuda livros sobre o assunto, não é simples. Você não consegue entender isso de cara. Mas, por ensinar isso há tanto tempo, por ensinar isso há tanto tempo, a gente acaba criando uma didática, uma linha de raciocínio pra ficar fácil pra vocês. E, principalmente, que eu montei uns slides pra facilitar o aprendizado aqui pra vocês. Então, pra quem já chegou aqui, sejam todos muito bem-vindos. Uma boa noite pra todos vocês, um por um. Saudade de estar mais com vocês aqui, tá? E queria pedir pra todos que já estão aqui, fazer o favor. Compartilha, pelo menos, com as pessoas que você ama. Pelo menos, pras pessoas que você tem consideração. Porque, todas as vezes que eu faço a live sobre esse assunto, que a gente faz periodicamente, a transforma, a gente recebe muito feedback positivo de pessoas que começaram a entender porque as coisas estão acontecendo. Então, por esse motivo, clica aqui no aviãozinho aqui embaixo, vai aparecer a lista dos seus contatos, as pessoas que você segue ou te seguem e chama todo mundo que aparecer aí, que vai ser de grande valia. Combinado? Vamos começar, então? Bom, pessoal, primeira coisa que a gente precisa entender, eu repito a falar, né? Que não tem como você ganhar um jogo se você não conhece suas regras. É ou não é, gente? Tem como eu pegar um jogo de tabuleiro aqui pra você e falar, senta aí pra gente jogar, tá? Primeira coisa que você fala, como é que joga, você? Por quê? Pra você conseguir jogar o jogo, ou pelo menos pra pontuar, ou pra ganhar, você precisa entender como o jogo funciona. Nessa vida é a mesma coisa. Se você não entende como funciona a vida, e quando você sai daquela mentalidade que é por acaso, ah, aconteceu comigo, por que comigo, né? Nossa, que azar que eu tenho, ou nossa, que sorte que eu tenho. Quando você estiver pensando nessa mentalidade, quando você estiver nessa mentalidade, você nunca vai conseguir progredir na sua vida. Então, entender as regras do jogo é muito importante, tá? O pessoal tá falando que tá travando. Tá travando pra vocês ou não tá? Se não tá travando, põe um joinha aí só pra eu saber, porque tem gente que fala que não tá escutando, então se tá tudo ok, só põe um joinha pra eu saber, pra eu começar, pra gente não perder nada. Então, por que que é muito importante a gente entender, gente? Como são as regras da vida? Existe uma ciência que se chama física quântica, que vocês vão escutar muito sobre esse assunto ainda, que é uma ciência da física que estuda o quântum, o quanto a ciência que estuda a energia, né? Porque é uma coisa muito interessante, que é uma ciência que realmente é revolucionária, porque é uma coisa que não é vista, não é palpada, não é escutada, não é cheirada, com esses cinco sentidos superficiais que a gente chama, você não consegue realmente mensurar, você não consegue palpar, você não consegue estar em contato com isso. Só que existe um sentido muito importante, que é pra você realmente viver isso daí, que é a sua intuição, que é o seu coração, que é a sua mentalidade. E é disso que a gente vai falar hoje. Pra gente falar as bases da física quântica, primeiro eu preciso voltar com você um pouquinho pra escola, né? Vamos voltar um pouquinho pra escola, turma. Quando a gente tava na escola, e quem faltou essa aula, eu vou fazer umas recordações pra vocês, a gente lembra muito bem, principalmente na aula de química, boa noite, boa noite a todos, Suzy, boa noite, sejam bem-vindos. Quando a gente precisa voltar um pouquinho à escola, lembra quando na aula de química, quando a gente estudava os átomos, carbono, hidrogênio, a tabela periódica, não tinha as classes, dos elementos, a gente estudou naquela época que os átomos são compostos por prótons e nêutrons, e ao redor, né, as órbitas daqui, onde o elétron se move. Vocês devem lembrar disso daí. Ah, eu não sei do que você tá falando, não. Eu vou te lembrar. E se você não sabe, eu vou te ensinar. Todo átomo, todo átomo, ele é composto por um núcleo. Quem lembra disso? Fala eu aí, só pra eu saber. Fala eu aqui, só pra eu saber quem sabe, quem não sabe. Eu preciso saber de vocês, porque eu preciso fazer vocês entenderem isso. Gente, isso é tão importante. Não tem como você ver mais um segundo da sua vida sem entender o que eu vou te passar aqui hoje. Não tem como, tá? Não tem como. O título da live tá aqui em cima, tá? Presta atenção. Um átomo, né, o carbono, o hidrogênio, o nitrogênio, todos os elementos, os átomos, eles são compostos do quê? De um núcleo. Nesse núcleo, ao redor dele, em diversas dimensões, existe uma órbita onde o elétron se move. Baseado nisso, a gente precisa entender, fazer uma pergunta, né, que a gente não foi feio, a gente não fez, porque a gente não tinha senso crítico quando a gente tava na nossa escola, que é, mas, se esse átomo é composto por um núcleo com prótons e nêutrons e ao redor dele tem um elétron, o que que tem dentro desses componentes? Então, vamos pegar um slide aqui, prestem muita atenção, esse slide é muito bacana. Ó, tá vendo essa molécula ali? É uma água, é uma gota de água. Essa água, ela é composta do quê, gente? De H2O, né? H2O. Tá bom. Esse H2O é um átomo de oxigênio com dois átomos de hidrogênio, como tá na foto ali, tá escrito molécula. Essa molécula é composta desses átomos, tá? Eu vou tirar um pouquinho só os comentários e já volto a ativar pra vocês, tá bom? Só pra vocês pegarem aqui. Esse átomo que tá aqui embaixo, ele é composto por, tá vendo dentro onde tem as bolinhas azuis e vermelhas? Ali a gente chama de núcleo. todo o átomo, ele é composto de núcleo e órbitas. O que é órbitas? Órbitas, esses círculos estão ao redor do núcleo, tá bom? Todo o átomo é composto disso. Se a gente dá um zoom no núcleo, ó, que tá escrito lá embaixo núcleo, esse núcleo, ele é composto por alguns elementos, né, chamados prótons, que são as cargas positivas, como vocês estão vendo mais pra baixo, e o nêutron, porque ele tem uma carga neutra, e ao redor desse núcleo tá escrito o elétron, logo abaixo aqui essa bolinha verde, que é a carga negativa. Essa é a composição de todo e qualquer átomo. Mas se a gente dar um zoom a mais nessas partículas, a gente consegue ver que ali, que a gente não aprendeu isso na escola, que o próton ele é composto de quarks. Esse quarks é um microelemento, é um nanoelemento do próton. Esse quark tem, né, tem diversas composições, quark up, quark down, né, e o nêutron ele é composto por uns gluons. Só que, quando a gente entende que o átomo é composto por um núcleo e ao redor dele tem o elétron, aqui eu preciso extrair uma informação. Mas antes de compartilhar com vocês essa informação, eu tenho uma informação mais importante ainda pra gente falar aqui. Vem comigo, tá vendo esse organismo ali? Esse é você ali, fazendo a pose. depois de treinar, tá lá com a musculatura durinha, né? Olha lá você. Esse é um organismo do ser humano, esse é um indivíduo que é composto, né, por diversos sistemas. Tem o sistema respiratório, tem o sistema digestivo, tem o sistema nervoso central, tem diversos sistemas. Então, o corpo humano, ele é composto por diversos sistemas, como eu citei. e cada sistema, ele é composto por alguns órgãos. Vamos dar um exemplo, sistema digestivo. Ele é composto pela boca, pelo esôfago, que é o tubinho que desce pro estômago, é composto pelo estômago, é composto pelo intestino delgado, é composto pelo intestino grosso, é até a parte do reto. Então, diversos órgãos formam o sistema, ok? E cada órgão, ele é formado por tecido. Aqui, você tem que estudar um pouquinho histologia, que quem fez área da saúde lembra dessa matéria na escola, ou na faculdade, espero eu que você tenha lembrado, que cada órgão, ele é composto de diversos tecidos. É tecido epitelial, conjuntivo, e por aí vai. E cada tecido, ele é composto por quê? Ele é composto por diversas células. É uma célula, com uma célula, com outra célula, com outra célula. Diversas células formam um tecido, e diversos tecidos formam um órgão, diversos órgãos formam o sistema, e diversos sistemas formam o indivíduo. Porém, as células que formam os tecidos lá embaixo, eles são compostos por organelas, ou organóides. E essas organelas, quem lembra na aula de biologia, cada célula é composta por núcleo, por ribossomos, por reticulandoplasmático, pela mitocôndria, que é a fábrica de energia. Então, esse pacotinho chamado célula, dentro dele, tem diversas moléculas, diversas organelas que compõem uma célula. E essas organelas, elas são compostas de diversas moléculas. Então, se a gente pegar, por exemplo, a fábrica de energia que a gente chama de mitocôndria, ela é composta por diversas moléculas, diversas proteínas, que a gente são compostas por essas moléculas complexas, elas são compostas por diversos átomos. Então, um átomo, um átomo, olha aí, então, diversos átomos formam uma molécula. Lembra do H2O? H2, 2 hidrogênio e uma bolinha de oxigênio. Um oxigênio com 2 hidrogênio. Isso é uma molécula de água. Certo? Várias moléculas de água formam o líquido da água. Mesma coisa que diversos átomos formam uma molécula, assim como uma molécula forma os organelas, as organelas formam as células, várias células juntas formam o tecido e vários tecidos formam órgão e os órgãos formam sistemas e os sistemas formam o indivíduo. Eu quero saber se até que vocês entenderam só para eu continuar, tá? Continuar com... Deixa eu desativar. Ativar... Ah, não. É aqui. Não é. Ativar comentários. Então, entenderam até que nosso corpo inteiro é uma soma de diversos átomos. O que você está querendo dizer com isso? Todos esses átomos eles são compostos, como a gente falou na foto anterior, por um núcleo e um elétron ao redor desse núcleo. Então, o nosso corpo inteiro ele é formado de átomos. E o que compõe a composição do átomo são cargas positivas, cargas neutras e cargas negativas. E quando eu falo de carga, a que eu estou me referindo? Uma carga positiva, uma carga negativa. Eu estou falando de energia. Energia positiva, energia negativa. Olha que informação revolucionária que eu acabei de compartilhar com você. Se o átomo é composto por vários elementos energéticos e todo o seu corpo é feito de átomos, de átomos. Então, você é composto por diversas partículas de energia. Tudo na vida é energia. Porque se eu pego essa caneta feita de carbono, ela tem vários átomos de carbono. E cada átomo de carbono também é composto por núcleo com prótons, com cargas positivas e cargas neutras e ao redor delas tem uma carga negativa. Mas o 100, isso não é energia. Eu estou vendo isso como matéria. Isso tem uma explicação. Ela aparenta para você uma matéria. São vários átomos juntos que formam algo denso que você palpa e você vê isso como uma matéria. Uma vez ela é composta, ela é feita, o elemento base dela são energia. Então, quando eu entendo que tudo é energia, todo jogo muda. tudo feito de energia. Mas o problema da gente não mensurar essa energia com os sentidos superficiais, tato, olfato, paladar, tato, olfato, paladar, audição e visão, você não consegue, você não consegue mensurar, você não consegue palpar, você não é tão visível para os seus sentidos. mas nem por isso isso deixa de existir. Então, a informação agora que eu quero que você armazene é que tudo é composto de energia. Se tudo é feito de átomos e átomos é uma união de energia, você vai conseguir entender que tudo é feito de energia. Isso é maravilhoso. Mas por que isso é maravilhoso? O que isso muda na minha vida se eu entender que tudo é energia? Aqui que eu vou te explicar. Eu quero que você pense comigo quando você pensa, imagina aqui que isso daqui é um ímã. Vocês lembram a foto do ímã? Se eu pego um ímã e aproximo dele um objeto metálico, o que vai acontecer, turma? Esse ferro vai ser atraído pelo ímã. Mas como isso acontece se isso aqui não tem nada ao redor? Como isso puxa? Como isso acontece? A ciência já explicou. A ciência já explicou que ao redor desse ímã tem o que a gente chama de campo eletromagnético. Existe um campo ao redor dele que atrai e repele. Atrai e repele. Tá? O pessoal tá colocando o símbolo errado pra assumir com os comentários. É o arroba, gente. Não é o... esse daí. Tá? Então, ao redor desse ímã existe um campo eletromagnético que ele atrai ou repele. Mas na ciência a gente sabe que tudo que tem polo positivo e polo negativo a você tem a polaridade a diferença entre duas cargas o que que acontece? Você cria ao redor dele um campo eletromagnético. Então, quando você tem positivo e negativo você cria ao redor disso o que a gente chama de um campo eletromagnético. Ok? Esse é um ímã ao redor dele tem um campo eletromagnético. Por que que ele tem ao redor dele o campo eletromagnético? Porque ele tem a polaridade ele tem o positivo e o negativo. Agora, pega essa informação e vamos voltar e vamos voltar pra nossa ser nossa existência. Se eu sou composto de diversos átomos e cada átomo é composto por cargas positivas e cargas negativas ou seja ao redor de cada átomo existe um campo eletromagnético exatamente igual ao ímã. E isso é revolucionário. Quer dizer que ao meu redor existe algo exatamente igual ao ímã. Isso existe. Exatamente assim. Quando você tem essa polaridade ao seu redor existe um campo eletromagnético mas eu não vejo isso. o fato de você não ver não quer dizer que não existe. Tá certo? Da mesma forma que o ímã você não vê nada ao redor dele mas mesmo assim ele atrai e repele. Então você ao seu redor existe um campo eletromagnético que atrai e repele. Olha que incrível isso. E quando a ciência identificou isso através de cálculos simples você começa a ir longe. Você começa a o raciocínio científico vai mais longe que eu vou trazer aqui pra vocês. Pessoal vou tirar os comentários porque vocês estão muito distraídos e eu tô falando coisa muito importante. Então quando eu entendo que ao meu redor existe um campo eletromagnético como um ímã que atrai e repele algo tudo muda. tudo muda o jogo muda. Só que o que define exatamente o que eu vou atrair pra minha vida e o que eu vou repelir da minha vida? O que que vai determinar qual é o campo eletromagnético e qual que é o campo que tá ao meu redor? E aí que a ciência começou aí que os cientistas começaram a pesquisar o que que interfere no campo eletromagnético de uma pessoa. Porque quando eu entendo o que que interfere nesse campo eu consigo entender exatamente o que mexer no ser humano pra mudar o que ele atrai pra vida dele. E quando você pega essa fórmula que eu expliquei ela pra você de uma forma simples e ela é simples lógico que tem toda a complexidade científica por detrás disso que não adianta você entender eu tô te esperando de uma forma lógica simples como você entender isso daí. Então os cientistas começaram a estudar caramba se eu entender o que que interfere no campo eletromagnético eu consigo mudar a vida do ser humano porque ele muda esse campo ele muda o que ele vive e aí começaram os estudos até que chegou um momento de ver depois de diversos cientistas estudarem e aprofundarem eles conseguiram enxergar que o ser humano eles começaram a entender começaram a mensurar esse campo eletromagnético através de uma ciência de uma tecnologia chamado radioestesia rádio rádio é o que? é o prefixo de frequência de energia cinesia radioestesia é medição medição de frequência medição de campo eletromagnético porque toda onda tem frequência medida em hertz por exemplo quando você pega um rádio você coloca no rádio 100.1 vai tocar o Jovem Pan ela tem a frequência para você ter a emissão da Jovem Pan você tem que colocar o rádio no 100.1 então cada onda cada onda ela tem uma frequência e aí depois de diversos estudos foi desenvolvida essa escala escala da consciência de Hawking Hawking foi um cara que começou a estudar isso daí e ele identificou ele viu que através da medição do campo o campo muda conforme muda o sentimento da pessoa quanto mais retraído quanto mais contração quanto mais o ser humano se sente para baixo menor a energia dele muda o campo eletromagnético dele e quanto maior quanto mais ele expande quanto mais ele exterioriza quanto ele mais está aberto maior a frequência dele e por que que isso é mágico porque quando eles chegaram a conclusão que o que interfere no meu campo de energia são as minhas emoções então agora junta as formas que a gente colocou até então se tudo é energia porque tudo é formado por átomos isso daí é simples e claro se tudo é energia porque nós somos feitos compostos de átomos e toda energia ela tem uma frequência que vai interferir no meu campo eletromagnético e vai definir o que eu vou atrair para a minha vida e o que eu vou repelir então a gente consegue entender que as nossas emoções que interferem na energia do ser humano é a forma a energia é a forma as emoções são a forma de alterar a energia do ser humano então dependendo da sua emoção do que você está sentindo muda o seu campo eletromagnético e isso é fantástico e como eu posso porque muita gente não acredita nisso mesmo explicando de uma forma tão didática assim e a maior prova que isso é verdadeiro são equipamentos que a gente usa na medicina hoje a gente não faz o eletrocardiograma a gente não faz o eletroencefalograma porque para medir o campo elétrico emitido pelo coração e a gente sabe que a energia que o coração emana ela é mil vezes maior que a energia que o cérebro emana porque quem é profissional da área da saúde sabe que você pode medir fazer o eletrocardiograma colocando os eletrodos em lugares nas extremidades que você consegue detectar a eletricidade cardíaca se você já viu uma pessoa que fez o eletroencefalograma você vê que os eletrodos tem que estar muito próximo do cérebro para captar tanto que uma medida em milivolts e outra medida em microvolts então existe uma diferença de escala de cem a mil entre a energia o campo elétrico que o coração emana sobre que o cérebro emana e o coração é o que representa as emoções por quê? porque existe vários núcleos no nosso corpo que são emaranhados de diversos neurônios existe um núcleo que fica bem em cima do coração chamado núcleo cardíaco esse núcleo cardíaco ele é composto por mais de 70 mil neurônios que conectam os corações com o sistema límbico responsável pelas emoções do ser humano por isso que a gente simboliza as emoções com o coração por isso que a gente fala e é citado nos livros celestiais e nas ideologias a gente se refere ao coração como o centro das emoções e isso é revolucionário porque existem mais de 70 mil neurônios que conectam o seu coração com o seu sistema límbico que é o centro responsável pelas suas emoções e isso é mágico por isso que muitas vezes quando você está ansioso o seu coração começa o quê? tudo 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 bater mais rápido e por isso quando você está meditando está orando está em um estado de plenitude seu coração começa a bater mais devagar tanto que você começa até sentir ele batendo tudo 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 é ou não é gente? então quando se entendeu que as nossas emoções interferem no nosso campo eletromagnético que é responsável por aquilo que a gente atrai pra nossa vida ou aquilo que a gente repele pra nossa vida tudo muda e é aqui a base de transformação da sua vida é aqui que você entende porque muitas orações não são atendidas uma vez não existe oração que não é atendida porque a oração é com o coração é com o sentimento por isso que não adianta nada você pegar um texto ou um pai nosso e ler ele e esperar alguma coisa mudar na sua vida porque ler sem a presença do sentimento não muda nada e é isso que muitas pessoas que vivem a religião e eu acho isso muito importante elas não veem o resultado e a promessa de Deus ou do Criador na vida delas e aí elas começam a questionar essa existência mas elas não entenderam que quando a oração ela não é feita através da palavra apenas ela é feita quando você traz ela para o seu coração quando você sente aquilo que você está orando ou declarando como se já estivesse presente e aí que tudo muda por isso eu começo a entender porque se eu trazer um ímã e colocar um ferro próximo a ele obrigatoriamente esse ferro vai ser atraído você não vai ver um ímã perto de um ferro que não vai ser atraído da mesma forma que se eu pegar um ímã com polo positivo e aproximar ele de outro ímã polo positivo o que vai acontecer? vai conseguir encostar? quem já fez esse teste aí? deixa eu ver quem já fez esse teste? eu já fiz você pega dois ímãs e tenta aproximar e não casa e não cola você fica fazendo assim ele fica assim é ou não é? porque eles repelem porque eles têm uma polaridade elétrica semelhante e não magnético então repele então se eu sou como se fosse esse ímã da mesma forma se existe alguma coisa que você não está vibrando na frequência dela ela jamais vai entrar no seu campo ela jamais vai entrar na sua vida e da mesma forma que se meu campo eletromagnético ele está atraindo algo que ele está vibrando não tem como impedir que aquilo acesse a sua vida gente vocês estão entendendo o que eu estou falando? eu vou repetir mas vocês estão entendendo até aqui? vocês estão entendendo? para quem está entendendo quem está entusiasmado aí só para eu saber se vocês estão concentrados clica aqui no aviãozinho para compartilhar vamos chamar a galera aí porque isso muda a vida eu coloquei as bases primeiro eu estou começando do zero gente tem uma gente que nunca ouviu falar do assunto então estou indo devagar então a gente já tem noção mas eu tenho que ir devagar para você entender a lógica por trás disso para você entender que não tem escapatória a vida essas são as regras da vida se você não seguir as regras do jogo você não ganha você não progride você não vai para frente então tá bom vocês estão entendendo pelo que vocês estão colocando aí da mesma forma que jamais você vai conseguir impedir uma coisa no qual você está atraindo através do seu campo que é manipulado pelas suas emoções e da mesma forma que jamais vai acessar a sua vida aquilo que você não está vibrando na mesma frequência o exemplo do imã é o exemplo mais clássico que existe então aí vem a grande pergunta se eu tudo que eu estou vivendo então tudo que eu estou vivendo que você está vivendo nada mais é que são coisas que você está atraindo não existe nada por acaso como o criador já deixou muito claro tudo tem uma causa tudo que eu estou vivendo hoje tudo que você está vivendo hoje nada mais é do que elementos que você está atraindo para a sua vida e eu vou te ensinar a sair disso mas vem comigo não pensa lá na frente eu vou chegar lá na frente vem comigo você tem que entender você fala não eu não estou atraindo a doença que eu tenho eu não estou atraindo esse parceiro na minha vida não tem como não tem como você atrair alguma coisa no qual você não está vibrando na mesma frequência e eu te provei isso de uma forma tão simples então aqui você entende que tudo na sua vida você está atraindo eu estou atraindo doença eu estou atraindo a pobreza eu estou atraindo a escassez eu estou atraindo a traição eu estou atraindo a desconfiança eu estou atraindo tudo da forma que as pessoas estão me tratando porque eu estou vibrando nessa frequência o meu campo eletromagnético está vibrando nessa frequência e está me fazendo atrair isso então para mudar o que eu estou vivendo que é aqui que eu quero chegar para eu mudar o que eu estou vivendo para viver aquilo que realmente é o meu desejo não adianta você só mudar comportamento você precisa mudar a frequência que você está vibrando porque você pode querer sair do negativo na sua conta bancária mas se você não está vibrando nessa frequência você pode fazer pirraça você pode culpar Deus e o mundo pelo que você está vivendo e nada vai mudar só muda quando você muda o seu campo olha esse slide que eu fiz e bate um print para você guardar vou tirar aqui para você bater o print a sua realidade ali olha a sua realidade a sua realidade é fruto do que gente a sua realidade é fruto do seu comportamento por exemplo eu vou trabalhar eu faço dinheiro eu vou treinar eu fico corpo bonito eu trato uma pessoa bem a pessoa vai me tratar bem de volta uma forma geral tá então o meu comportamento é o que vai atrair a minha realidade se eu como errado eu fumo se eu sedentário eu reclamo da vida eu vou ter que vou ter saúde vou estar feliz não vou ter doença meus exames vão estar bem óbvio que não né Rusem exatamente tudo que eu estou vivendo hoje é fruto dos comportamentos que eu tive nesses últimos anos da minha vida ninguém desenvolve uma doença da noite para o dia a doença é fruto de um comportamento de anos no qual não foi trabalhado a saúde e aí aparece a doença e quando eu falo de saúde isso é saúde física mental emocional ou espiritual então para mudar a realidade minha eu quero mudar minha realidade quero ter mais dinheiro você tem que mudar seu comportamento você tem que aprender a economizar tem gente que ganha um salário chega no final do mês não tem mais nada quem se identifica aí quem se identifica aí põe eu por que que isso acontece porque você não sabe você não tem um comportamento de economizar simples assim porque você é compulsivo porque você tem uma mentalidade de compulsividade que a gente vai falar disso ou você não consegue você não sabe fazer mais dinheiro aí muitas pessoas ou você não tem um comportamento de fazer muito dinheiro você não é uma pessoa que vai estudar pra ter mais habilidade impactar mais pessoas e ser remunerado por isso você não tem esse comportamento você não tem o comportamento de ir atrás de garra de fazer acontecer de estudar ler livro fazer curso ver vídeo ver podcast então a falta desse comportamento te impede de ter a realidade que você quer ou uma pessoa que é obesa por exemplo e quer tratar a obesidade o que faz a pessoa ser obesa é porque ela tem uma disfunção nutricional consequentemente hormonal e ela desenvolve obesidade tá então pra pessoa perder peso ela tem que mudar o comportamento ela tem que parar de comer dessa forma ter uma reeducação alimentar e pronto simples assim mas simples mas não é fácil por quê? porque o problema não é mudar comportamento e eu sempre falo isso pra todo mundo até pros pacientes se eu atendi algum de vocês aqui você tem que entender que não é só sobre mudar sua alimentação porque pra mudar comportamento vamos lá pra mudar comportamento eu preciso mudar o meu pensamento minha mentalidade a forma que eu penso se eu penso que dinheiro não é legal eu vou me comportar de uma forma inconsciente de desperdiçar de dinheiro ou eu tenho ou fui ensinado na minha infância e isso tá na minha meu inconsciente que pessoas que tem muito dinheiro não são honestas ou que o dinheiro não compra felicidade isso é verdade mas você repudia você justifica sua falta de dinheiro por exemplo porque você quer felicidade felicidade não tem a ver com o dinheiro realmente não tem mas você justifica seu fracasso ali com esse ditado que você quer ensinar que dinheiro não é importante eu tô dando exemplo do dinheiro e você aplica em qualquer área da sua vida porque dinheiro é muito comum a gente vê muito isso no CMA então o seu pensamento é que faz você se comportar quando eu olho pra comida vamos usar o exemplo do obeso ou do diabético ele sabe que comer muito carboidrato refinado é que vai fazer ele virar diabético mas o problema dele não é comportamental é de mentalidade pensamento porque ele olha pra comida ele pensa o que ai meu prazer é comer eu tenho que te passar uma informação que talvez te desagrade comida não é prazer eu sei que muitos vendem isso eu sei que você talvez fique magoado comigo mas comida não é sobre ter prazer comida é sobre necessidade quando você trata comida como prazer toda vez que você tá angustiado você vai buscar prazer na comida e comida não foi pra ter prazer as pessoas não comida foi pra ter prazer não prazer você busca em outras coisas prazer você busca se conectando com a fonte conquistando as coisas pelo qual você luta fazendo bem aos outros isso vai te trazer prazer só que quando você busca prazer em elementos que te dão prazer momentâneo cria o que a gente chama de vício vício é oriundo de busca de prazer em elementos que tragam resposta imediata e ponto final você não tem prazer de viver você não tem prazer de viver todo momento do jeito que ele é isso é um treinamento então a mentalidade de buscar prazer na comida faz a pessoa se comportar como? inconscientemente ela busca prazer na comida então ela tá lá seguindo uma dieta bonitinha chega sábado ela tá angustiada tá? o que ela faz? ela vai comer ela fala dane-se dieta dane-se tudo vou comer é só hoje pronto aí ela entra no ciclo da frustração ela se culpa porque ela saiu do planejamento e essa culpa vai roubar a energia dela essa falta de energia vai impedir ela de fazer o que precisa ser feito ela não faz o que precisa ser feito sente culpa e frustração e vira ciclo vicioso olha que poderoso isso então a mentalidade de uma pessoa que vê prazer na comida por exemplo vai fazer a pessoa ser obesa ou ficar doente dependendo do qual é o fraco da genética dela e como eu faço pra mudar meus pensamentos pra mudar seus pensamentos seguindo esse fluxograma da PNL você tem que mudar seu sentimento porque se eu falo pra você o seguinte pensa num momento que você foi muito feliz na sua vida você vai se sentir você vai se pensar você vai sentir esse momento você vai sentir alegria pensar num momento e você vai se comportar você vai abrir um sorriso e esse sorriso vai mudar sua realidade porque ele vai aumentar a produção de serotonina de dopamina vai te dar mais energia e essa energia vai fazer você buscar o que você quer então o sentimento é o que transforma a sua realidade de uma forma mentalmente explicável eu te expliquei como sua realidade ela é manipulada pelo seu sentimento de duas formas através da física quântica mudando o seu campo eletromagnético e através da PNL que é a ciência que estuda o comportamento da mente humana eu sinto eu penso eu vou agir eu vou ter o fruto daquilo que eu plantei daquilo que eu fiz então pra você mudar qualquer realidade na sua vida você tá apertado financeiramente você tá num relacionamento que tá tóxico você tá com um problema de saúde você tá com um problema emocional você tá com um problema no seu trabalho você tá desempregado você não ganha o que você quer você não é reconhecido as pessoas te tratam mal a primeira coisa que você precisa entender que o problema não está lá fora o problema é interno é esse problema interno porque é esse seu sentimento que vai atrair isso que você tá vivendo eu sei que é difícil acreditar eu sei que é difícil se entregar essa informação porque a gente nasceu na cultura de terceirizar as coisas na nossa vida e a maior prova disso é que quando você tá doente você tem uma doença você tem pressão alta diabetes, colesterol tiros de rachimão tendometriose como é que é o feito o tratamento? você toma um remédio pro resto da vida ou por um longo período o que que é isso? não é terceirizar a solução? a solução tá em um ambiente externo e não tá dentro de você não é mudar a mentalidade mudar o comportamento desinflamar o corpo então a gente vive uma cultura de terceirizar as soluções e você não vai aceitar facilmente espero que esteja errado você não vai aceitar que a forma que você é tratado tudo que você tem na sua vida que você não quer é você que está permitindo é você que está atraindo não, não, não mas o meu caso é meu marido não, não, não meu caso é meu chefe no trabalho meu colega de trabalho deixa eu te falar um negócio tem um versículo no Alcorão que eu gosto muito no Engenho da Alma eu já fiz uma live sobre isso tem na Bíblia também que Deus deixa muito claro que Deus jamais mudará aquilo algo na vida da pessoa a não ser uma condição quando a pessoa muda aquilo que está no seu íntimo o que é o seu íntimo? é o plano mais profundo do seu ser que é o seu sentimento que é o seu campo eletromagnético olha a física quântica nos livros celestiais Deus deixa muito claro você quer ensinar quem fez o jogo a jogar? você quer ensinar o padeiro a fazer pão? ele te falou que nada na sua vida vai mudar enquanto você a não ser que você mude aquilo que tem no seu íntimo a não ser que você mude o seu sentimento a não ser que você mude o seu campo a não ser que você mude a sua emoção não, mas o meu caso não tem nada a ver Rusem meu caso é que é meu marido então você não entendeu quem criou o jogo que ele está tentando explicar quando você muda muda a forma que as pessoas te tratam então o foco da sua vida tem que ser mudar o seu íntimo porque quando você muda a frequência que está ao seu redor o campo que está ao seu redor você muda consequentemente aquilo que você atrai para a sua vida eu vou liberar os comentários quero saber se vocês estão entendendo até aqui se você está entendendo põe um joinha não está entendendo não está entendendo nada estou viajando o que você está falando só para eu saber como é que vocês estão aí com isso entenderam isso? porque agora a gente vai começar a falar da solução entenderam ou não? né gente? porque isso é muito importante você não vai conseguir mudar a sua vida se você não entender isso e não trazer isso para a sua vida não tem como trabalho com pessoas há mais de sete anos se você não nada eu vivi isso eu vivi isso na vida dos outros e não tem outra saída se tivesse ia ser muito simples e para de ficar falando que Deus fez a pessoa ser rica Deus faz tudo que quer mas Deus tem o elemento tem o elemento da justiça divina que cada um tem aquilo que merece porque se você está recebendo se você acredita mesmo que você está vivendo uma coisa que você não merece então Deus é injusto porque se eu por exemplo estou dando para alguém uma coisa que ela não merece o que você vai falar? pô, você está muito injusto com essa pessoa por quê? porque eu não estou reconhecendo essa pessoa porque eu não estou dando aquilo que ela merece então se você está se você acredita mesmo que você está vivendo uma coisa que você não merece então você está declarando que Deus é injusto e quando você declara que Deus é injusto você está declarando que Deus não existe e são essas mesmas pessoas que falam que elas têm fé eu tenho fé gente, fé não é para a igreja fé não é ir para a mesquita para ir para o centro ficar fazendo rituais isso não é fé isso tudo que eu falei são elementos que fortalecem a sua fé são necessários só que se você usa uma ferramenta de alguma forma ela não vai te trazer o objetivo pelo qual ela foi feita se você não sabe usar as suas crenças que te aproximam que te fazem reconhecer o Criador para fortalecer a sua fé você não tem fé você não pode falar que você tem fé só porque você vai para a igreja você lê a Bíblia você lê o Corão você faz passe você faz jorei você faz sei lá o que isso não é fé fé é quando você realmente sente é quando você sabe é quando você não tem dúvida é quando você se entrega à justiça divina e assume que tudo que eu estou vivendo foi aquilo que eu merecia até então mas sabe o que te impede de assumir e reconhecer que tudo que você está vivendo é por pelas suas escolhas e você é responsável pelo que você está vivendo é seu ego é seu ego o ego você não quer reconhecer a gente tem uma dificuldade isso a gente chama o ego é a falta de humildade que foi o que tirou o diabo do paraíso a falta de humildade você não tem humildade para reconhecer que você é responsável pelo que você está vivendo é muito mais fácil você culpar o governo pelo que você está vivendo é muito mais fácil você culpar a vontade de Deus do que você está vivendo é muito mais fácil e isso cria muita intriga no meio do religioso e só me mostra que são pessoas que não conhecem a ciência e por trás dessa vida é ciência é claro quem está comigo desde o começo da live explica de uma forma mais simples possível mais lógica possível não tem como negar isso primeiro passo para você sair de onde você está você tem que assumir que você é responsável pelo que você está vivendo e isso exige muita humildade muita humildade porque muitas vezes eu recebo uma pessoa que tem um problema e ela não assume que ela é o problema mas meu pai fez isso comigo não porque o comércio não está legal não porque o governo tem um ladrão olha a corrupção olha os impostos eu te falo uma coisa tem pessoas vivendo na mesma condição que a sua mesma coisa que você está vivendo e está bem então nunca o fator externo que dita o que você vive é o seu íntimo como Deus deixou muito claro que interfere naquilo que você vive isso é fato gente e negar fato vai fazer você sofrer negar realidade vai fazer você viver ilusão e quem vive ilusão vive o sofrimento se você está sofrendo na sua vida é porque você está negando a realidade você não está assumindo que você é responsável pelo que você vive como eu deixei muito claro ali no fluxograma primeiro passo para mudar assume você que está escolhendo você que trouxe essa realidade para a sua vida as pessoas te tratam como você é tratado porque você permite porque você abriu porta para isso eu te falo por experiência porque o dia que você muda a forma que você se trata é impossível você aceitar mais as pessoas te tratarem de uma outra forma por esse motivo primeira coisa eu preciso assumir que eu trouxe isso eu te acabei de explicar de duas formas seja através da física quântica seja através da PNL e estudo da mentalidade humana eu te trouxe dois caminhos científicos comprovados que você é responsável do que você vive mas a sua falta de humildade de aceitar que você primeiro não sabia essa informação e que você é responsável é o que te impede de crescer na sua vida é o que te impede de sair do jeito de você estar para onde você quer ir a negação a negação a negação e o apego são a mãe são a mãe de todo sofrimento enquanto você nega o que você viveu você vai viver a depressão enquanto você nega o futuro que está por vir você vive a ansiedade a negação é um veneno que existe dentro de você e por isso tem que trabalhar a humildade então primeiro eu assumo eu que sou responsável pelo que eu estou vivendo estou doente eu que atraio isso para a minha vida porque as pessoas fogem da responsabilidade e lembra o que eu sempre falo tudo aquilo que você foge te persegue aquelas pessoas que estão vibrando no medo de adoecer qual que é o destino delas doença aquelas pessoas que têm medo de empobrecer elas empobrecem porque elas têm medo disso elas podem ganhar muito dinheiro mas elas ainda vivem a pobreza e para justificarem isso elas podem a culpa em Deus não mas Deus quer que eu fique pobre ah então você está falando que você não merece estar pobre mas você está pobre eu não sei que Deus que é isso que você está cuidando então essa falta de interpretação essa distorção da interpretação dos textos está acabando com as pessoas está fazendo as pessoas te verem o inferno na terra entenda que primeiro você eu me comporo de uma forma eu tenho a realidade daquilo isso deixou muito claro você tem aquilo que você planta você nunca vai plantar uma semente de banana e sair uma fruta um árvore de maçã você já viu isso lógico que nunca viu isso por que que você quer distorcer você acredita nisso mas não acredita que as sementes que você planta vão te dar os frutos que você colhe então assumir que eu primeira coisa dentro de você tudo que eu estou vivendo hoje é fruto do que eu eu sou responsável por aquilo porque quando eu me responsabilizo por aquilo começa a mudar o jogo porque quando eu transformo eu coloco a inflexão eu olho pra dentro e começo a mudar meu íntimo eu mudo meu campo eletromagnético consequentemente eu mudo as coisas que eu vou atrair pra minha vida em outros termos falando quando eu mudo meu sentimento eu mudo meu pensamento eu mudo meu comportamento e consequentemente eu mudo minha realidade como eu tenho que explicar desde o começo da live isso é transformador pessoal não tem como você mudar nada na sua vida se você não entender isso mudança de íntimo mudando o seu mundo interno só que quando você passa a sua vida inteira julgando os outros pelos que eles fazem culpando os outros pelos que eles fizeram na sua vida culpando o seu passado culpando a sua condição você tá ainda olhando pra fora você não tá mudando o seu íntimo você vai viver mais daquilo que você tá vivendo então pra você transformar isso gente primeira coisa que você tem que fazer você tem que mudar seu íntimo é a hora de olhar pra dentro o que eu posso fazer qual o meu papel unir-se tudo como eu posso realmente o que que tá faltando em mim pra poder melhorar a situação você vê que tudo muda você desliga de pessoas que te interferem a gente vai falar o que que interfere nisso agora vocês entenderam até aqui pessoal põe um joinha só pra eu saber que isso é muito importante gente de coração eu tô ensinando um negócio que muda a vida isso tem três modos no CMA que eu só falo disso eu tô trazendo isso aqui no online porque eu quero que você viva isso para de culpar Deus e o mundo pelo que você tá vivendo gente já vamos sair disso vamos sair dessas muletas que a gente tá colocando pra nossa vida tem que sair dessas muletas tá então entendido isso como é que eu faço pra essa transformação como é que eu mudo o meu íntimo como é que eu mudo o sentimento a emoção como eu mudo aquilo que o meu coração bate essa é a pergunta que a gente tem que entender primeira coisa eu preciso mudar três elementos fundamentais eu preciso mudar três elementos fundamentais se você não muda esses três sua vida nunca vai mudar não tô profetizando sua vida é o fato tá tem diferença de profetizar e falar fato se você não mudar esses três que eu tô falando e vou falar agora você nunca vai sair do seu lugar você vai continuar vivendo sua mesma realidade financeira você vai continuar vivendo sua mesma realidade emocional você vai continuar vivendo a mesma mesma distância que você tá de Deus você vai continuar vivendo a mesma realidade de saúde você vai continuar vivendo a mesma realidade emocional você vai continuar vivendo os mesmos relacionamentos as pessoas vão continuar te tratando do jeito que elas estão te tratando e ponto final três elementos o primeiro elemento que você precisa mudar você precisa mudar o que a gente chama as conexões primeiro você tem que mudar as pessoas com quem você tá conectado e uma pensa comigo é um exemplo que eu sempre dou porque é muito clássico imagina que tem um copo aqui aqui tem um suco verde né mas pensa que tem dois copos de água eu fervi essa água no fogão tá tá fervendo e eu aproximo ela perto desse copo e eu deixo elas por um momento o que que acontece você vai perceber que essa água que tava temperatura ambiente ela começa a esquentar por que que aconteceu você fala óbvio você que tem aqui uma fonte de calor então o calor transmitiu de um copo pro outro e calor é o que é energia então imagina agora que isso é uma pessoa e isso é você as pessoas com quem você tá ao redor definitivamente elas vão interferir no seu íntimo que cria a sua realidade se você anda com pessoas que reclamam da vida que falam mal da vida dos outros que sempre tão pra baixo que sempre usam tiram proveito de alguma forma de uma crença sua que elas tão vibrando no ódio que estão vibrando na mágoa que tão vibrando no remorso no ressentimento na culpa da raiva da escassez da falta da terceirização da responsabilidade em relação ao que elas vivem na vida o que que vai ser seu destino não vai muito longe eu vou dar um exemplo que eu vi na minha vida eu estudei seis anos em Minas Gerais fiz minha faculdade lá eu voltei aqui falando coisa que eu jamais como um bom paulista paulistano ainda eu jamais faria isso por que? minhas conexões meus amigos eram mineiros cheguei falando mineiro cheguei falando igual e foi muito engraçado quando eu cheguei o pessoal achou muito estranho pra que você tá falando assim? o pessoal achava que eu tava brincando e eu tava falando assim porque eu me adaptei a isso tô dando um exemplo muito simples então as pessoas que estão ao seu redor elas vão interferir na forma que você pensa e na forma que você sente consequentemente na forma que você se comporta e consequentemente na vida que você vive primeira coisa tem que mudar as pessoas com quem você anda você anda com pessoas que te afastam do seu propósito que fazem você se sentir mal que te colocam pra baixo que falam da vida dos outros não falam de projetos não falam de crescimento não falam de não falam de 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 coisas positivas você tá no lugar errado é muito engraçado né você vê muitas pessoas reclamando da condição financeira delas você olha pra quem aqueles aqueles simples dados me diga com quem tu andas que eu direto quem tu és né simples assim tem pessoas que tem problema financeiro aí você olha pra roda roda social dela só a gente se caça fala meu amigo onde é que você vai aprender a ganhar dinheiro ou aquela pessoa que tá doente quer quer desenvolver saúde você olha ao redor dela pessoas que se bebem que fumam que são sedentárias como é que você vai fazer ah eu porque tenho eu tenho eu tenho força de vontade tem força de vontade uma semana duas semanas e acabou terceira semana você tá fazendo o que eles tão fazendo de novo você precisa mudar suas conexões as pessoas que te influenciam e hoje graças a Deus a gente tem a oportunidade de ter a internet que não é um vilão ela é uma ferramenta que você pode usar ela pro mal ou pro bem por exemplo tem mais de 2.400 pessoas assistindo aqui vocês escolheram tá se conectando a mim aqui e a gente tá trocando energia então você não precisa tá conectado fisicamente com a pessoa você pode tá conectado virtualmente com a pessoa assistindo vídeo de pessoas assistindo lives escutando podcasts lendo livros de alguém é uma forma de se conectar com a outra pessoa sai desses grupos de fofoca sai desses grupos que que homens grupos de pornografia grupos de sai desses primeira missão anota aí sair dos grupos que não te agregam nada que você vai ter que olhar o que você quer na sua vida esse grupo te leva praquilo que você quer não quer bye bye seja de família seja do que você quer se sua família não te leva pra onde você quer não é que você vai você não vai ter contato com sua família jamais sua família é alicerce mas você não pode deixar eles influenciarem vocês quando você tá realmente abastecido daquilo que você quer você vai lá e troca energia com eles então primeira coisa você quer mudar de vida você tem que mudar as pessoas com quem tu andas primeira coisa primeira coisa e eu passo o rodo nas pessoas com quem ando eu passo o rodo nas pessoas com quem ando entrou na minha roda é uma pessoa que tá desconectada daquilo que eu quero lógico que não chega pra pessoa e fala ó vai embora ela já sabe que já acabou é o fim da linha pra ela seja em qualquer aspecto que ela vai me afastar seja falar mal de alguém seja trazer problemas seja reclamar seja não entra na minha roda é melhor você ter poucos amigos do que ter um monte de amigos que sugam sua energia que te intoxicam energeticamente fazem você viver essa realidade que você vive tá certo? então primeiro mudar as conexões mas a principal conexão que você tem que mudar é você com você mesmo porque muitas pessoas vão falar que ah mas a pessoa que me intoxica é meu marido é minha mãe é meu pai é meu irmão não sei quem eu não tô falando pra você sair deles eu sei que você não às vezes muitas vezes você não consegue nem quero que você se afaste deles mas você tem que fazer trabalhar a lei da compensação a lei da compensação por exemplo tem uma coisa que tá sugando muito né você usa muito carro e isso acaba muito com a sua gasolina você vai parar de usar o carro não eu preciso do carro o que você faz você vai mais vezes pro posto você compensa abastecendo mais se você tá com pessoas que realmente não tem como você se desligar delas e nem quero que você se desligue delas você tem que compensar se conectando mais com pessoas que te abastecem daquilo da realidade que você quer e você precisa olha que mágico isso que eu tô falando então compensa se conectando mais tempo com pessoas que te abastecem porque assim como é que eu faço graças a Deus ao meu redor eu sou muito abençoado eu sou muito grato por isso ao meu redor não tem pessoas né que passam o maior tempo comigo não sugam a minha energia porque eu atraí essas pessoas porque eu coloquei na frequência certa e atraí gente é tão fácil quando você entende o que atrair e repelir eu mudo a forma o sentimento as pessoas não veem mais não veem encher meu saco não veem roubar minha energia é incrível mas quando você abaixa sua energia você vê que as pessoas já te ligam pra roubar sua energia pra encher o saco pra falar mal dos outros e te colocar pra baixo como é que eu faço pra compensar quem acompanha minha rotina sabe eu acordo bem de manhã cedo faz minha reza faz minha oração minha meditação minha reflexão estudo uma hora todo dia faço meu aeróbico escutando uma aula me conectando com pessoas que me levam pra aquilo que eu quero é a manhã inteira conectado com tudo que me leva pra onde eu quero conectado ao criador primeira hora da manhã conectado a gente que teve resultados na vida e pronto depois eu vou abastecido me trocar ainda dia com as pessoas qual a dificuldade de fazer isso sem contar que você tem que podar muitas pessoas na sua vida e não é porque elas são ruins e você é melhor que elas não ninguém é melhor que ninguém simplesmente você decidiu escolher outro caminho pra sua vida você quer mudar sua realidade ela não faz parte mais então esse é o primeiro passo você tem que mudar você tem que parar mudar as pessoas quem você segue no instagram você tem que mudar as pessoas que você segue no facebook você tem que mudar as pessoas que você assiste no youtube você tem que mudar tudo isso os grupos de whatsapp essa é a tarefa que você tem primeira tarefa pra você fazer segundo elemento pra você mudar sua realidade não tem como mudar sua realidade se não mudar isso você tem que mudar os ambientes que você frequenta é engraçado eu vejo muitas pessoas que reclamam de ansiedade e falam não, vou começar a buscar Deus vou buscar a fé vou tratar isso quarta-feira à noite e tal ele tá no bar bebendo gente, tem como desenvolver a espiritualidade no bar onde tem álcool onde tem promiscuidade onde tem gente fora de si desobedecendo a ordem de Deus tô dando um exemplo aqui tô variando os exemplos na hora eu falo dinheiro falo de saúde não trava no exemplo só tô te dando um exemplo você vê você quer fugir de um problema emocional que é falta de conexão com o criador indo pra lugares que fortalecem sua doença não faz o mínimo sentido o seu lugar é na academia é num templo da sua crença é com pessoas que é ambientes que tem oração é ambientes que te lembram disso daí e aí frequenta lugares que são opostos da realidade que quer viver e ainda insiste em falar que Deus quer assim pra que é isso pra minha vida ou pessoas que tem vamos voltar pra questão financeira que é onde vocês estão mais conectados a pessoa por exemplo ela quer crescer financeiramente quais ambientes que você frequenta você frequenta ambientes onde tem fofoca você frequenta ambientes por que você não frequenta ambientes que tem um curso por exemplo fiquei três dias fazendo um treinamento de como subir o nível dos meus negócios três dias de manhã até a noite não vi minhas filhas não vi minha esposa não vi meu time três dias treinando longe pra caramba são ambientes que eu escutei eu escolhi pra ver qual vai ser a realidade das minhas empresas vão implementar tudo o que eu aprendi minha empresa vai crescer vai prosperar e aí depois que o tempo passar ah mas você olha como Deus colocou isso e realmente é Deus mas Deus só coloca aquilo que você merece na sua vida minhas empresas vão crescer minhas empresas vão prosperar a gente vai chegar nos níveis a gente vai criar uma rede maior rede de clínicas de medicina integrativa e aí o pessoal que é ignorante que é escasso vai olhar pra ele e fala nossa que sorte que ele tem e é normal isso é normal isso é comum na verdade porque normal não é isso é coisa do diabo é coisa do ego tá engraçado você vê pessoas que querem crescer financeiramente você pergunta tá o que você tá fazendo pra isso ah tô indo abrir minha loja isso é suficiente pra você ganhar se isso fosse suficiente pra você ganhar dinheiro todo mundo que tem loja tava rico você tem que ver quais são as pessoas que tem os resultados que você quer aprender com elas principalmente pessoas prósperas ensinam o que elas aprenderam pra chegar onde elas querem então o que você vai fazer você vai procurar conexões pessoas que tem o resultado que você quer e ambientes que vão favorecer o desenvolvimento das habilidades pra alcançar a realidade que você quer os ambientes que você frequenta segunda a segunda são compatíveis com a realidade que você quer você tá começando a entender porque que sua vida é o que é não é porque Deus quer assim da vontade dele só a vontade dele é fazer aplicar a justiça divina aqui fazer você viver o que você merece ponto final então isso é muito importante e a terceira coisa que é fundamental pra sua mudança rituais quais são as o que que é ritual são coisas que você repete todo dia por exemplo quando você acorda você vai escovar os dentes isso é um ritual antes de dormir você escova os dentes isso é um ritual você tem vários rituais quando você acorda de manhã antes de sair de casa você toma um café isso é um ritual são coisas que você repete diariamente quais são os seus rituais me diz fala pra mim responde pra mim sem falar só pra fazer a dinâmica fala pra mim o que que você quer mudar na sua vida fala o que você quer não me fala o que você não quer mais dinheiro marido perfeito esposa perfeita amigos perfeitos uma realidade uma plena tranquilidade na sua vida crescer ser reconhecido ser bem tratado ser respeito o que que você quer você falou uma coisa que você quer então me fala quais são os rituais que você faz que vão fazer você merecer aquilo que você quer muitas pessoas querem ter saúde mas tem rituais que é rituais da doença muitas pessoas querem enriquecer só que tem rituais de escassez tem pessoas que querem emagrecer só que tem rituais né ai não consigo largar meu pãozinho da manhã muitos falam do dinheiro aí né quais são os rituais que você faz pra ganhar dinheiro você tem você se paga primeiro você tem você faz o dízimo pessoal você investe você antes disso você organiza suas finanças você sabe o que você gasta por mês você sabe quanto entra na sua vida por mês você tem um planejamento financeiro me fala todo dia você tem um planejamento financeiro você tá disposto a mudar seu padrão de vida pra poder fazer o balanço positivo financeiro você entende são os seus rituais que te conduzem à realidade que você vive então por esse motivo e preciso finalizar a live que já passamos de uma hora você precisa entender que você jamais vai mudar a sua vida como Deus disse a não ser a não ser e a única forma de você mudar o que você tá vivendo é mudar o seu íntimo é mudar a forma que você sente é mudar a forma que você tá emanando é mudar o campo eletromagnético que tá ao seu redor é mudar o que você tá atraindo em vez de você ficar com aquele ódio daquela pessoa aquela mágoa daquela pessoa aquele ressentimento do que você viveu você tem que começar a buscar coisas que façam você viver e vibrar no amor é ser grato é ser grato pelo que você vive gente é muito fácil ser reclamado do que você tem porque você não tá vendo o problema dos outros o profeta Maomé dos muçulmanos ele tem um ditado muito simples a melhor forma de se sentir grato é você ter o ritual de sentar com os pobres pra você realmente valorizar aquilo que você tem e ser caridoso você que tem filho já imaginou você perder seu filho por uma doença ou ter seu filho doente você que tá reclamando que você não sobra dinheiro você já pensou ter uma dívida de dois milhões de reais pra pagar você que tem uma dívida de dois milhões de reais você já imaginou o que que é você tá endividado a ponto de tomarem a sua casa de você e os seus bens de você e te colocarem na rua você que tem comida na sua casa você sabe que ia passar fome você que tem roupa pra usar você sabe que ia passar frio você que tem olhos pra enxergar você sabe o que é não enxergar você que tem vida você sabe que você tem o desejo de todas as pessoas que já se foram motivos pra você ser grato são infinitos e a única forma pra você sair é ter um ritual de gratidão a hora que você acorda você realmente sentar sentia antes de você dormir faz esse exercício pão cabeça no travesseiro você tem uma pessoa do seu lado agradece por ela estar ali ah mas é um ogro é um monstro mas tem alguém ali que de alguma forma se importa mesmo não demonstrando mas ela tá lá não preferia ela não estar lá tem pessoas que preferiam estar na sua condição tem alguém que se importa com você olha pro seu filho olha pra saúde dos seus pais olha pra saúde sua saúde olha pra aquilo que você tem o primeiro passo pra você sair de onde você está pra aquilo que você quer é você ser realmente grato por aquilo que você tem guarda isso na sua mente guarda isso põe isso no seu papel e sempre lê isso daí a única a única forma de você viver o que você quer é você ser grato por aquilo que você tem eu tenho um câncer você como você é grato por ter um câncer você tem um câncer mas você não tá morta você não tá debilitada numa UTI num entubado não é você poderia estar entubado em coma e o pessoal esperando o milagre acontecer mas você tá aí me escutando em pé você entende é muito simples mas não é fácil porque ali entra o ego entra a falta de humildade entra o vitimismo entra a falta de fé não eu tenho fé não isso não é fé não combina reclamação em fé porque quando eu reclamo eu não aceito aquilo que eu tenho e quando eu não aceito aquilo que eu tenho eu não acredito que aquilo aquilo que eu tenho é aquilo que eu mereço e quando eu não acredito que eu tenho aquilo que eu não mereço eu não acredito eu não tenho fé simples assim gente fé não é uma palavra que se fala é uma coisa que é vivida é uma coisa que é palpada pela alma você nunca vai conseguir sair se você não mudar a sua frequência para a frequência de gratidão é você se sentir realmente rico tem um ditado que o profeta diz o mais rico do mundo o homem perguntaram pra ele profeta qual o homem mais rico do mundo ele falou que é muito simples o homem mais rico do mundo é aquele que mais aceita a condição que vive isso é muito forte aqui adianta você ter todo o dinheiro do mundo só que você não consegue dormir a noite com medo de perder aquele dinheiro você é o homem mais pobre da fase da terra agora imagina você ter um pouco e você tá feliz com aquilo que você tem você se sente o homem mais rico porque você sente que você tem tudo eu tenho certeza que hoje você tem tudo o que precisa só que infelizmente pra saciar a nossa dor a negação à realidade a gente fixa o olhar naquilo que a gente não tem e consequentemente você vibra na frequência da escassez e indubitavelmente você vai atrair mais escassez e vai doer e tem que doer sabe por quê? porque se não dói você não muda você não desperta você vive mais do mesmo porque a dor e a pressão aquilo que gera deslocação isso é uma lei física não tem como mover algo sem pressão não tem como lapidar um diamante sem pressão não tem como mobilizar água sem pressão a pressão é fundamental acolha a pressão aceite e mude esses três elementos que eu ensinei sua vida vai mudar você vai mudar o seu íntimo e consequentemente você vai mudar a sua realidade para de terceirizar se eu te perguntar por que você vive o que você vive o que você me responderia agora hein? o que você vai responder agora de coração você vai botar a culpa no seu marido na sua esposa você vai botar a culpa no seu pai na sua mãe no seu íntimo ninguém está te escutando você vai culpar a Deus por que você está vivendo Deus quer isso Deus eu já te expliquei sobre isso porque a economia está ruim porque o movimento está fraco porque as pessoas são injustas você dá essa resposta para mim agora e se você dá essa resposta para mim é porque você infelizmente vai viver mais do que você está vivendo agora quando você assume que você é responsável do que você está vivendo o jogo começa a mudar e sua vida começa a virar de página e parabéns para você que assume que eu assumo que tudo o que eu vivo é pelas minhas escolhas eu sou responsável pelo que eu vivo e sendo assim eu estou pronto para fazer o que precisa ser feito exclusivamente o que precisa ser feito e de mim e aí você vai ver os milagres acontecerem e aí você vai começar a vibrar na gratidão e a gratidão é a frequência da abundância da prosperidade quando eu vivo na frequência da abundância eu atraio mais abundância dinheiro vai para quem tem dinheiro da mesma forma que a água da montanha vai até a água do mar que a água vai para a água dinheiro vai para quem tem dinheiro você quer a prova disso? quando você está no vermelho no seu conto bancário tenta pedir empréstimo para o banco eles vão te dar dificilmente é só você juntar um pouquinho de dinheiro na conta que eles vão começar a te ligar dando empréstimo é ou não é? oferecendo empréstimo amor vai para quem tem amor e ter alguma coisa é simplesmente mudando a frequência é você sentir que aquilo já te pertence porque Deus te prometeu tudo o que você deseja porque tudo o que você deseja é exclusivamente seu porque Deus jamais vai colocar um desejo no seu coração no qual você não consegue realizar porque Deus é misericordioso se você consegue sentir não tenha vergonha do seu desejo assuma seu desejo sinta seu desejo acolha seu desejo acredite no seu desejo via seu desejo e o mais importante faça com que seu desejo seja ferramenta para conquistar o propósito único da vida que é servir que é se aproximar do Criador é fazer de tudo que você conquista um elemento para ser aquilo que Deus chamou para ser não é para ter é para ser não adianta você ter muito dinheiro uma vez você não usa isso para ser contribuição ser a imagem semelhança do Criador na composição no comportamento gente é muito simples mas exige exige renúncia exige mudança você tem que mudar as pessoas com quem você conecta fisicamente virtualmente os ambientes as páginas e os seus rituais sua vida não vai mudar se você não mudar isso porque isso interfere no seu íntimo e o seu íntimo que cria a sua realidade como eu deixei muito claro explicando de uma forma científica didática e lógica e eu finalizo te perguntando o que você quer mudar na sua vida eu não estou falando o que você não quer para a sua vida vou voltar a falar o que você quer para a sua vida como seria se aquilo já tivesse na sua vida como você se sentiria faz esse exercício comigo se precisar fechar os olhos fecha os olhos o que você quer para a sua vida vai não tenha vergonha faz esse exercício pensa quer mais dinheiro quer promoção quer mudar seus relacionamentos o que você quer para a sua vida fecha seus olhos se eu te falasse agora que isso já tem na sua vida como você se sentiria sabe se você colocar esse sentimento colocar isso para tocar todo dia a hora que você acorda indubitavelmente aquilo vai acontecer na sua vida mas nunca esqueça que a vida não é sobre conquistar aquilo que você deseja é sobre usar as suas conquistas para servir para compartilhar e para ser aquilo que Deus chamou você para ser um servo que serve a humanidade que serve a existência com aquilo que ele colocou na sua vida o desejo que o desejo vai ser realizado quando você muda a sua frequência assim você entende as regras do jogo e quando se entende as regras do jogo você começa a progredir ponto A e no final ganhar ganhar o maior prêmio que existe o torneio o campeão do seu desafio que é exclusivamente de seu e de mais ninguém espero do fundo do coração que você use tudo que eu tenho falado que não só deixe isso em teoria e comece a mudança amanhã de alguma forma acordando mais cedo mudando o que você faz logo que você acorda você precisa começar a mudança que a mudança é sobre conhecimento em ação isso é a função mudar o sentimento o coração não são palavras oração é você sentir a presença você sentir o que você está declarando acontecendo quando você está rezando não é sobre as palavras falar as palavras certinho é sobre você sentir a presença do que você está falando é você sentir a gratidão é você sentir a presença de Deus é você sentir aquilo se resolvendo é você não ter dúvida que é questão de tempo é questão de tempo paciência ativa é você ter paciência fazendo e não a paciência passiva esperar sentado essa é a forma de você sair de onde você está para viver o melhor que você foi feito para viver espero que vocês tenham aproveitado o fundo do coração tirei esse tempinho para de alguma forma poder servir e trazer para vocês realmente a mudança porque acredito muito que para receber você tem que estar e não existe nada mais prazeroso do que poder dar e ajudar espero poder de alguma forma ter ajudado você sua família porque o mundo ao seu redor só muda quando você muda põe isso na sua cabeça e chegou a hora de se mudar espero que Deus te dê a sabedoria para fazer isso beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima live se Deus quiser obrigado pela presença pessoal e até a próxima tchau